Oi gente, eu resolvi fazer um vídeo específico sobre isso porque meu outro vídeo parece que deixou algumas pessoas com algumas dúvidas, então eu estou deixando tudo claro aqui. Realmente vocês podem concorrer a um iPhone X e ainda me ajudar no desafio Melius, se vocês se inscreverem no site do Melius e vocês votarem no canal. E eu vou tentar botar um cartão ou link na descrição para vocês poderem acessar. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia, tenho a estação de diálogos com especialistas e toda sexta-feira no Filosofia Popular eu falo sobre filmes e séries do ponto de vista político ou filosófico. Bem, eu entrei nesse desafio aí para tentar popularizar o canal, eu não sei até que ponto ele vai me ajudar, o canal tem crescido bastante nas últimas semanas, o que é ótimo, mas se vocês quiserem me ajudar tem essa possibilidade de... é de graça, ninguém vai pagar nada. Se cadastrar no site do Melius e votar no canal. E aí vocês vão estar concorrendo a um iPhone X. Além disso, eu queria conversar com vocês sobre uma outra coisa, que é a questão de sites como Apoia-se ou sites assim. Eu ainda não... vocês sabem disso, eu ainda não me cadastrei o canal em nenhum desses sites. Primeiro eu queria saber se vocês conhecem mais, se alguém aí dos meus inscritos sabe qual é o melhor, quais são os melhores desses sites. Parece que tem o... além do Apoia-se, tem mais alguns outros, eu esqueci agora o nome, mas os sites americanos também tem alguns outros tipos de sites desses que fazem apoio, ou seja, que a pessoa pode doar para o youtuber que ela gosta. Com certeza seriam valores bem baixos, eu estava pensando coisa de R$3 ou de R$6 e no máximo estourando, para quem quiser ser um mega apoiador, R$9. Era o que eu estava pensando. E eu estava pensando esses múltiplos de três, porque no meu livro, A Nova Máquina do Tempo, tem uma brincadeira com a questão do três. E eu fiz essa brincadeira também em outros textos que eu já escrevi e tal, de literatura. Então eu acho que seria um easter egg aí, para quem achar, quem lê o livro e quem, enfim, vai perceber aí algumas graças que eu faço com isso. E queria saber se vocês gostam dessa ideia, se vocês acham que eu devo fazer, eu já vi uma pessoa me sugerindo fazer isso, eu queria saber de vocês, se vocês acham que eu devo criar. Eu estava pensando em esperar, eu estava esperando chegar a uns 8 mil, 10 mil inscritos, para talvez fazer esse tipo de iniciativa, não é? Mas eu ainda tenho algumas dúvidas de qual é a melhor forma de fazer isso aí. Sobre o desafio Melius, eu só fiquei sabendo dele recentemente e resolvi entrar mesmo para ver se populariza o canal. E tem essa vantagem aí que vocês vão poder estar concorrendo a um iPhone X, se vocês quiserem se inscrever no site do Melius. E vocês concorrem de qualquer forma, eu gostaria que vocês votassem aqui no canal para ajudar o canal. Seria uma ajuda bem-vinda, não é? Eu estou preparando, só finalizar o vídeo contando isso para vocês, eu estou preparando para a semana que vem alguns vídeos diferentes. Eu estou pensando em uma compilação para a eleição, que eu acho que vocês vão achar interessante, espero que vocês divulguem bastante. E também estou pensando em outras análises e tal. Não se preocupem que a eleição terminando, seja qual for o resultado, a gente continua firme e forte aqui no canal, fazendo análise do que vai acontecer, procurando números, procurando evidências, sempre buscando fazer uma análise. Se o mais objetivo e equilibrada que for possível, defendendo sim os princípios da democratização e da democracia e da liberdade de expressão, são princípios que são muito caros para mim. Tá certo? Então, gente, eu vejo vocês num próximo vídeo e torço para que vocês se cadastrem lá no Melius e votem aqui no canal para ajudar a gente. Tá certo? Um abração e até o próximo vídeo. Ah, e se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. E compartilhe nos comentários aí dicas de sites para fazer apoio a youtubers e qual coisa vocês acham melhor. E se vocês acham que eu devo fazer essa campanha e quero ouvir um pouco da opinião de vocês, esse vídeo tem muito a ver com isso, querer ouvir a opinião de vocês. Tá certo, então? Então, não se esqueçam de deixar nos comentários suas ideias. Um abração e até a próxima.